Como é que o grupo tem contribuído para você e para os seus negócios? Eu vejo ele, no mínimo, de duas formas. Primeiro, gerando leads. São quatro leads que eu já marquei do grupo. Um case muito legal para a gente, porque a parte de IoT, na visão gel, nós não temos nenhum projeto ainda. Então, a geração de leads é a primeira coisa. Que é interessante. A segunda coisa é conhecimento. Eu não entendo muito da IoT, não entendo de outras coisas. Então, o grupo te dá muito conhecimento para você aprender, participar ou das reuniões, ou assistir depois os vídeos, ou para o grupo do WhatsApp, que tem umas brigas boas lá de vez em quando. Então, você aprende. A criação de network é muito importante. E o aprendizado. A gente aprende bastante. E falando de valor, como é que você vê o valor do tudo sobre a IoT? Eu falei para você, eu ainda não consigo utilizar todo o valor que ele tem. Mas, a partir do momento que um grupo que você paga um certo valor, que eu não acho, nem exorbitante de forma nenhuma. Tudo bem que o bolso não é meu, mas eu pagaria tranquilamente se fosse a minha empresa. Ele te proporciona conhecimento, ele te proporciona network, ele te proporciona oportunidades. Aí depende de você aproveitar delas ou não. Então, é um grupo que está passando valor para você. E não é só isso. Apoio também, o valor que vocês têm é bom, muito bom. Eu acho que eu precisaria aproveitar melhor. E a exposição que a gente faz com você fora do grupo, na rede aberta, como que você tem recebido isso? Eu achei muito legal aquele vídeo que você separou da minha palestra e colocou. Legal por dois motivos. O primeiro da minha vida, com 60 anos de idade. Não tinha vídeos assim na internet. E achei muito interessante o que vocês fizeram. Gostei bastante daquilo. Divulgamos, passamos para frente. Com certeza a gente vai querer fazer mais. Eu entro praticamente todo dia, dou uma corrida, vejo algum assunto. Agora do 5G, né? Achei muito legal aquele quadrinho do 5G, que tira os mitos lá, estava olhando aquilo. Nós estamos começando a entender 5G um pouco mais, porque a RIA tem um produto muito interessante para isso. Eu não conheço ainda, estamos conhecendo. Chama Geodata Models, que modela em 3D o mundo inteiro. Inclusive os componentes que interferem nos sinais de radiofrequência, como um poste de luz, poste de energia, semáforos, placas, os prédios. Então tem tudo isso. E a RIA está licenciando isso no mundo para as empresas de telefonia desenvolverem projetos de planejamento, de radiofrequência, essas coisas todas. Então, por isso que estou vendo o 5G lá, estou vendo os conceitos, entender um pouco. E junto com o que estamos discutindo agora, que a RIA precisa de projetos baseados em 5G. E aí E aí E aí E aí